Constelações que brilham sem parar Os meninos à volta da fogueira Agora é que fizeram o mesmo jardim a sério. É, é isso. Esta escola traz muitas memórias. Naquele tempo era o camarada a tudo, não é? Camarada professora. Camarada a tudo. Camarada diretora. Não gosto de fazer o folclore dos anos 80. Há aqui exotismo do socialismo. Não. Havia questões que hoje olhamos para elas com algum exotismo por serem dos anos 80. Mas na realidade, para as crianças era normal. É certa. A luta. Continua. A vitória. É certa. Obrigado, camaradas. Dizesse mamãe, mamãe, dê uma música para ti. Não aguento cotobafo. Tô bafo mata rato. Baby, não vou negar porque o tô bafo mata três ratos. Em Luanda há muitos milagres. Na dança, na música, na ternura. Luanda é uma cidade de ternuras. De ternuras dolorosas, mas é uma cidade de ternura. Nunca sei dizer bem quando ou como é que me tornei escritor. É eu ler um livro do Manuel Rui na praia, quem me dera ser onda? É matando um passarinho sem querer. Gosto dos dias em que se inventam as melhores versões. Hoje poderia inventar outra.